Boa tarde pessoal, boa tarde, olha que lugar bonito que nós estamos, olha as flores vermelhas aqui na beira da estrada, é nativa assim, bem bonito, nós estamos indo para um lugar que o nome é difícil, olha ali ó, Grace Slard, sei lá se é isso que fala, nós estamos indo ali levar uma palete, um cliente, da qual a gente nunca foi, nós vamos numa pequena ilha, aonde tem um instituto, tem um instituto de nacional, instituto nacional de animais, isso fica aqui na Alemanha, esse instituto, ele cuida de saúde, de animal, de fazenda que eles falam, ele foi fundado em 1910 e levou o nome do fundador Fritschenlofer, em 1952, ah, ele está situado na ilha Rienes, espero que seja assim o nome que pronuncia né, é uma ilha muito pequena, através de uma barragem, a gente vai passar até lá né, o que que acontece, esse instituto, ele faz pesquisa né, para descobrir as causas e as curas dos, dos, das doenças dos animais, atualmente lá trabalha 330 pessoas, onde 140 são empregadas após a conclusão da obra, que está custando 260 milhões de euros, pelo governo federal alemão, para construir os laboratórios celeiros, aonde ficam os animais das pesquisas. Essa conexão em 2010, concluiu a parte dela, não é? E eles trabalham aí para, para, como é que eu vou falar? Essas viroses que aparecem nos animais, igual teve a vaca louca, a febre das galinhas, a vacina da febre fitosa do gado, também foi feito nesse, nesse laboratório aí, nessa, nesse instituto né, porque é aí que eles pesquisam essas coisas né, e nós estamos indo para lá, quando chegar lá nós vamos ver mais coisas. A cidadezinha está para aquele lado ali ó, e nós vamos virar aqui a esquerda, sentido aqui uma peníssulazinha, ela é ligada, e nós vamos lá para a gente ver como é que é isso. Veja só, depois que nós saímos da descarga de Hamburgo, ali onde a gente passou, que tinha os, os cabos de carregar os caminhões elétricos né, nós fizemos quantos quilômetros eu ia correr? 300? 280 e poucos quilômetros para chegar até aqui, nesse local que a gente vai chegar daqui a pouco né, nós vamos chegar aqui daqui a pouco, que nós vamos ver por lá. Eu estive olhando aí na internet, as fotos, os laboratórios e as coisas que tem lá né, vamos ver se eles vão deixar a gente ficar lá, porque eu não creio que descarregue hoje. Ah lembrei de uma coisa, ele, esse laboratório que a gente vai ali, ele cuida da biologia celular das infecções entre animais e humanos, vírus que tem nos animais e que pegam nos humanos. Então, é um laboratório científico né, pelo que eu vi ali, o troço ali é bem grande né. É, tem quatro, quatro baias de animais né, onde fazem, onde fazem os testes, não sei como é que é o negócio lá. E, ele faz parte da Organização Mundial de Saúde, ONS, faz parte do mundo inteiro né. Então esse laboratório, ele só não pesquisa coisas aqui para a Alemanha né. Ele vai para medicina de infecção imunológica do mundo inteiro. Olha, nós estamos chique hoje né, nós estamos chique hoje, vamos ver como é que é esse negócio. Chegando lá, nós vamos mostrar para vocês como é que é isso. Ó, a paisagem está bonita né, a plantação de batata aqui à esquerda. Essa semente aqui é o que, hein? Será que é gergelim? Sei não. Uma semente pequenininha. Nós vamos bem ali no mar, creio que a gente vai ver umas imagens bonitas, também nunca fui. Vamos indo e vamos vendo, o que que a gente vai ver aqui pela frente. Verde tem bastante né. Olha, que paisagem. Que lindo. Tá um espetáculo da natureza isso daqui, não tá? Vambora, vamos ver o que que a gente vai ver mais aí para frente. Estamos quase, quase chegando. Será que é funcionário da ilha? Ui. Cuidado com o caminhão nas árvores. Disse ali a plaquinha, você viu? Tem uma plaquinha que ele disse, cuidado com o caminhão na... Que coisa linda! Arquivo o quê? Ó, parou de filmar. Disse aqui, ó. Arquivo não se acolou. Gente do céu, que lindo! Olha que lindo isso! Uhul! Lindo, 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 lindo. Que verde! Nossa, ainda bem que a gente tem telefone para gravar isso, né? Que maravilha! É, a estrada é meio ruimzinha, né? Tem que ir devagarinho, devagarinho. Pinheiros, árvores. Opa! Olha a casinha! Não é uma casa de residência, não. É um plus qualquer ali. Já, já nós vamos chegar na ilha. É muito lindinha as casinhas daqui, né? Olha, as plantinhas lá em cima dentro da janela. Isso deve fazer um frio no inverno. Olha a ponta da catedral. Tem muro não, as casas, ó. Uma padaria. Olha, essa daqui é tampada de palha. Oh, oh! Estamos chegando. Olha que graça! Vire à esquerda para arrencer W.E.G. Já tem um barquinho aqui no chão. Sinal de que a ilha já está perto. Daqui a 900 metros, vire à direita para arrencer W.E.G. Vamos embora. Espetacular as imagens. Pessoalmente é mais bonita ainda. Olha o senhor limpando a grama. O jardim. Olha o casarão. Olha o casarão. Bem estilo alemão, né? Estamos passando. Vire à direita para a sudover. Então, daqui a 1,5 km já é o destino, né? Opa, já vejo a água do mar ali. Um spear. Vocês estão vendo ali, ó? Olha, olha. Tem que devagar. É... É parolepipe do chão. Espetáculo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Olha. Vamos continuar para frente. E agora? Vira aqui. Segue em frente. É que aqui é para os piers, né? Opa. Deve ser os funcionários que estão vindo de lá já. Nós já não descarregamos mais hoje. Uhul. Vamos lá, abriu. Ceva. Troço grande aqui. Ah, já vamos atravessar o canal, o aterro. Tem gente tirando foto ali em cima da ponte. Estamos chegando. Uhul. O pessoal estava na praia. Uhul. Olha para isso. Fizeram um aterro aqui, né? Para ficar na ilha. Nós vamos lá. Olha. Que espetáculo. Que espetáculo. Está muito tarde. Está tarde. Está linda, 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 linda. São 19 horas. E pelo jeito, o funcionário está vindo tudo embora. A gente já não descarrega mais hoje. Até que dormir aqui, na bela dessas águas, não ia ser nada mal, né? Mosquito não deve ter, porque a água é salgada, né? Nossa, que cuidado. Olha para isso. Opa. O parque. Umas coisas fechadas. Aquilo que a gente viu na internet, é o parque dos automóveis aqui, ó. Se estacionar, é rebocado. Tem a plaquinha ali, ó. É o ponto do ônibus, né? Para as pessoas que andam de ônibus. Proibido caminhão. Opa. Já deve ser aqui, olha. Frankenstein Lover Instituto. É cá para dentro. Vem a placa. Para aqui, para a minha direita aqui, ó. Para cá. Vamos lá. 30 quilômetros por hora. Vamos rodando, vamos rodando. O pessoal que tomar conta deve morar aqui, né? Porque são casas, ó. Que lindo. Aonde que a gente veio hoje? Uhul. Está ali o portão. Está vendo? Opa. Olha o que está lá dentro. Mas tem porteiro lá, correio. O homem está... A mulher está esperando que você passa. Oh, como é forgada, hein? Vamos lá dentro. Dá a volta lá, ó. Esse é o Instituto. Dois metros e 15 de altura ali atrás. Para ali já não vai. Olha lá o porteiro. Vamos ver o que dá isso aqui. O caminhão ficou ali em cima. E olha onde que a gente está. Na beirinha da água. Mas tem um mato. Sei lá o quê. Olha que espetáculo. Da natureza. E o cara não descarregou o caminhão. Então, a gente vai ter que ficar por aqui hoje. E continua assim, ó. Já jantamos. Não tem nada o que fazer. O que a gente veio ver? Viemos à beira da praia. Assisti o pôr do sol. Tem coisa mais gostosa que isso? Gente, nem parece que eu sou motorista de caminhão, né? Mas parece que eu sou turista. Olha. Que espetáculo. E o sol está ali, ó. Terminando o dia. Está fresquinho. Pelo menos hoje a gente não passa calor, né? Vamos dormir aqui hoje. Olha. Olha o sol se pondo. Olha para isso. Fiquei negona contra o sol. Que espetáculo. Que espetáculo. É aqui que a gente vai ficar hoje. Vamos dormir aqui. E só amanhã de manhã é que vai descarregar. Porque o cara não tinha ali a máquina de descarrega. Então, pessoal. Olha. 23 horas. E ainda não é noite. Olha para isso. Está entardecendo. Mas já tem lua ali no céu. Vamos lá. E aí E aí